19. Autor, vereador Laurindo Barba, subscrito pelo vereador Wagner da Garagem. Para apresentar, vereador Laurindo Barba. Não sobrou nada para mim, nem o vereador Michel. É só o Fabinho. Brincadeira. Requerimento número 99, 2021. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. O vereador que este subscreve quer a mesa diretora, após ouvir o colendo plenário, que encaminha o ofício com cópia do presente requerimento à prefeita municipal Hilda Salgado Machado, juntamente com a Secretaria de Obras e Viação Urbanos, solicitando providência necessária para a realização do calçamento do pátio do PAN e do posto de saúde de Culturama. Tal solicitação é em virtude de proporcionar melhorias ao local, assim contribuindo com o bom aspecto da cidade. Termos que pedem referimento, Laurindo Barba, vereador e Wagner da Garagem, vereador. Está em discussão o requerimento. Pode discutir, senhor presidente. Olá, vereador Laurindo Barba. Senhor presidente, senhores vereadores, todos sabem que é de conhecimento aquela localidade ali do pátio do PAN, ali, vereador Ezequiel. Com esse chuveiro que deu aí, ajunta muita água ali, ajunta muita água ali na frente do PAN. E eu estive lá por duas vezes, vereador Silvana, e não tem nem condições, tem que caçar um lugar para você encostar o carro para poder descer, senão você pisa dentro d'água. Aquilo ali, uma vez nós pedimos para o ex-prefeito Júnior, e agora passou quatro anos também no mandato da ex-prefeita. Vamos ver se consegue, vereador Wagner, vereador Nelson, que está muito feio aquilo dali. É uma cobrança do povo. Não tem como o povo passar por ali no tempo de chuva. São de conhecimento de todos nós. E a cobrança vem. Lá em Culturama, não é diferente também. Lá em Culturama, do asfalto até a entrada do posto de saúde, dá uns 20 metros mais ou menos. Não se tem uma calçada, vereador Ezequiel. E é onde tem, no tempo de chuva, muita lama, dá um transtorno danado dentro do posto de saúde. É uma funcionária só para limpar. e nesse período de chuva, a gente viu as dificuldades lá, vereador Fabinho. Então, eu acho que a prefeita tinha que olhar com carinho isso aqui, o vereador Nelson, e fazer essas duas benfeitorias, que é da saúde, e ficava muito bom para o povo transitar ali nesses dois postos de saúde. É isso, senhor presidente. São vereador Wagner Garaz, que assina junto, depois os vereadores Fabinho e Ezequiel, para discutir o requerimento. Palavra, vereador Wagner. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público que nos assiste presencialmente pelo Facebook. Senhores vereadores, estou junto com o Laurindo nessa briga. Não somos os primeiros vereadores que têm feito esse pedido. Vários vereadores já fez. Há tempos atrás, enquanto eu era secretário, a prefeita eu até falou para a gente fazer um calçamento. Foi feito em frente, ali onde faz a curva. Foi feito. Então, falta dois pequenos pedaços, onde o carro entra e onde o carro sai ali. Realmente, eles vão lá, arrumam, mas não tem como. Acho que o fluxo grande começa a abrir a pedra brita e para resolver de vez é o que o senhor colocou aí juntamente comigo. É o calçamento. Gostaria também de estender aqui aos novos pares. Nessa semana, novamente passei e vi lá. É um pedido antigo também. A retirada daquela rotatória em frente à rodoviária. Já aconteceu acidente com morte. Já aconteceu acidente com fratura. Às vezes, as pessoas vêm e se perdem naquela rotatória. Após ela, tem um quebra-mola, uma faixa elevada, boa, grande. Então, acho que aquela rotatória está sem fundamento ali. Então, acho que a prefeitura podia fazer o quê? A extinção daquela rotatória para que se evite mais acidentes ali. Está lá, para quem passar, quem vir de Vicentino vai ver, tinha até ontem um pedaço de um carro lá, onde você vê que ele ultrapassou em cima daquela rotatória. Vou melhorar, pelo menos, por enquanto, a sinalização dela. Para quem vem e não conhece a nossa cidade ali, evitar de um novo acidente naquele local. E ali, com certeza, se o acidente é de moto, ou há fratura, ou há morte. Porque não tem como uma pessoa rampar uma rotatória daquele tamanho e não acontecer nada. O certo é extinguir aquela rotatória, pois ali já tem uma faixa elevada. Muito obrigado. com a palavra o vereador Fabinho de Culturama. O que é um novo acidente? O que é um novo acidente? Obrigado.